Música Michael Queiroz, Blitz News Notícias, direto da 151 DP Nova Friburgo, falando com o Coronel Castellano, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, sobre essa operação que aconteceu na manhã dessa quinta-feira, e ainda está acontecendo, entre Polícia Militar e Polícia Civil, com diversas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas. Bom dia, Paranel, obrigado por falar com a gente. Bom dia, Mike. Prazer, Milton. Nós tivemos aí, desde ontem, iniciado uma operação de combate ao tráfico de drogas. Na verdade, nós temos uma verdadeira integração, isso é que é demonstrado nessa operação, que denominamos de Operação Amálgama, que une e mostra a integração entre Polícia Militar e Polícia Civil, as forças integradas no combate ao tráfico de drogas e os diversos crimes que, porventura, aconteçam na nossa cidade. E, desde ontem, numa operação no Cordoeira, nós conseguimos apreender quatro pistolas, quatro armas, duas pistolas calibre .40, mais duas pistolas 9mm, diversas munições, carregadores, uma quantidade grande de dinheiro do tráfico, mais dois tabletes de maconha e 4.000 pinos de cocaína, cinco presos, com um prejuízo no tráfico de drogas de cerca de 60 mil reais. E, na continuidade dessa operação, estartamos, hoje pela manhã, essa grande operação, somando Polícia Militar e Polícia Civil, 80 policiais, com mais 20 viaturas, que nos apoiaram no sentido de cumprirmos quatro mandar de busca e apreensão e 23 mandar de prisão. Então, nós conseguimos aí prender 23 pessoas e ainda tem um material que foi apreendido, tudo relacionado ao tráfico de drogas e esse é um combate efetivo das polícias, das forças de segurança. Nesse sentido, na nossa cidade, nós vamos estar firmes aí, fortes nesse combate, porque é o que precisa a população, a sociedade e é o nosso trabalho do dia a dia. Continuamos nessa luta e as dirigências seguem pelo dia de hoje até novos resultados. Vocês fizeram uma apreensão também, Coronel, num bar ali no Alto de Olari, um bar até conhecido, né? O que foi encontrado ali também, foi um parque material, nós até temos imagens agora desse material encontrado ali e mais um preso, né? Sim, ali foi encontrado duas balanças de precisão, material de indolação para tráfico de drogas, também diversas joias de prata, diversos celulares com carregadores, é uma quantidade grande em dinheiro, uma espécie também, então, pelas investigações da Polícia Civil, material todo relacionado a roubos e tráfico de drogas. E o proprietário encontra-se preso aqui na delegacia também. Coronel, muito obrigado por falar com a gente, bom dia, um ótimo trabalho. Obrigado, eu que agradeço, bom trabalho.